Mi 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 Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Pontinho Gamer Bom galera, dessa vez aqui vou trazer pra vocês mais um vídeo no canal, beleza? Dessa vez aqui quero trazer com vocês o vídeo primeiro episódio aí do caso do Mundo Fantástico 2 aqui do canal, beleza? E no caso, basicamente, pra você que não conhece, é uma das melhores séries aí de MCPE, cara Porque, mano, é muito da hora, cara, realmente E no caso, basicamente, é o Mundo Fantástico 2, né Porque já teve a primeira temporada, o ano passado, foi lá em julho E a gente tá fazendo em junho esse ano, porque vai ser bem interessante, né, cara Férias, e vocês vão poder assistir super de boa, ok, cara E participa bastante o YouTuber da Farm, então vocês vão ver muita gente aqui mesmo Vocês já tão vendo o Dutr aqui, tem o Martimaps, ele tá no mapa também Martimaps tá no mapa, da hora, né, cara Então ele tá pra lá, pra aquelas tochas E no caso, eu comecei aqui de noite, porque tava de dia quando eu ia gravar Mas deu uma travada cabulosa, e o bagulho realmente, sei lá, cara Travou cabulosamente, e quando eu voltei, tava de noite já, beleza E no caso, eu queria tá pedindo pra vocês, antes da gente começar a fazer algumas coisas aqui Pra tá deixando o like aí no vídeo pra sair e continuar, beleza E no caso, é isso aí, se você já deixou seu like, muito obrigado mesmo E bora lá, beleza Vou dar um corte aqui, provavelmente É, vou dar um corte, porque tá de noite Eu sei que o povo ia dormir, mas não vai dormir, provavelmente Então no caso, eu vou ter que me virar aqui, beleza Então eu já volto Bom, daí, então ficou de dia aqui já E olha só quem tá aqui, mano O Dutr, vou bater nele porque eu sou ruim Ah, 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 tô zoando Bom, então, no caso, mano Bora tá minerando aqui E aconteceu uma coisa, beleza Eu tava gravando isso aqui um pouco antes E no caso, parou de gravar, beleza E tipo, deu um pau no meu celular Quando eu voltei, já não tinha mais nenhum item Mas eu lembro que eu deixei uma fornária, mano Basicamente, assando alguns irons dentro de uma caverna Não sei qual caverna é essa, beleza, cara Então tá por aqui Eu não sei se é essa daqui, mano Essa aqui, eu tenho quase... acho que eu tenho quase certeza que é essa daqui Se tiver iluminada, é essa aqui, meu, mano Olha só, certeza, mano Acertei na mosca E olha só, mano Tem meus 15 irons aqui Então é uma sorte mesmo que eu dei de que salvou Pelo menos, eu acho, é Tá ali E no caso, é nóis, beleza E agora também eu catei umas lãs ali Que já dá pra fazer, no caso Cama, beleza E dá pra fazer duas camas Se você for ver, né, cara Então, no caso, é bem simples mesmo E no caso, tá ficando de noite ali já, cara Impressionante como o mapa fica de noite bem rápido aqui, mano Bom, do terceiro do Realms Então acho que só ficou eu E vai dar pra dormir Eu acho que ele fez isso de propósito, né, cara Pra mim ir dormir Porque aí, pelo menos, vai amanhecer mais rápido Aí, ok, cara E no caso, bora só Tá fazendo aqui a famosa madeira E agora sim a gente vai dormir, beleza, cara Cama, vem aqui Cama preta, mano Porque eu sou dark Tô zoando Então, é isso aí Vamos lá Vem aqui, cama E tchacra Nossa, que legal essa animação, cara Não tinha percebido Acho que foi coincidência aí mesmo Mas que bacana, mano Pô, então vou fazer aquelas ferramentas, né Básica, picareta E também o machado aí E pronto, cara Agora sim E também vou fazer, acho que o peitoral Não, vou fazer É, vou fazer o peitoral mesmo Pra gente não tá morrendo aqui Então é isso aqui Super simples mesmo Bem eficiente, beleza E o povo tá construindo as casas aqui Pela redondeza Como eu acho que eu já mencionei aí E no caso Eu vou fazer a mesma coisa, beleza Mas não hoje Hoje eu vou tá dando aquela minerada básica Só pra gente tá conseguindo Algumas coisas aí E no caso É isso aí, beleza, galera Bom, então bora lá Eu vou dar vários cortes também Porque mineração é chato pra caramba Mano, acho que não é só eu que concordo com isso Acho que algumas pessoas também concordam Eu não gosto muito de gravar a mineração Porque, mano, o bagulho é É demorado E é chato, né, mano Basicamente A maioria do tempo é você Lampar as paredes E tentando achar algum minero Bom, né, cara Bom, então É, deixa eu ver Acho que aqui já tá bom Bora comer pão, então Porque senão a gente vai morrer de fome E é isso aí, beleza, cara Eu tô com carne de zumbi aqui Mas pra quem lembra Na primeira temporada aí Dessa série, né, cara Basicamente Eu sobrevivia de carne de zumbi, mano Eu tinha até uma farm Porque, tipo Basicamente Ela gerava Farm de zumbi Ela gerava muita carne, cara Então era bem interessante mesmo De você tá vendo Então eu vou catar umas madeiras ali Pra gente tá, sei lá Começando a fazer Uma futura estrutura de casa E vai ser nesse espaço aqui Provavelmente, beleza Vou vim aqui pra perto disso aqui Que eu não sei o que que é Acho que é a casa do Dutra aí, né Deixa eu ver Tem até uma plaquinha A gente pode até tá vendo E olha só que da hora, mano É, casa do Dutra, né, cara Bom, então o maluco aqui Já tá com a casa muito louca, né, cara Então, no caso Eu vou tá vendo O que que eu vou tá fazendo Acho que vou tá construindo aqui Por perto mesmo Já que tem uma vila ali E no caso A gente tem que achar Um lugar bem da hora, mano JP entrou aqui no server Da hora, pô Então, deixa eu ver Aqui a gente tem uma Mano, acho que eu remodifico Isso aqui, né, cara Porque olha só o jeito Que as terras tá, mano Bem estranho mesmo, né, cara E tem uma vila aqui perto, né, cara Então vai ser super útil mesmo Da gente tá usando isso aqui E eu acho que eu vou tá fazendo Eu construí a minha moradinha Um pouco pra cá, né, cara Porque como fica perto da vila E do spawn também Não vai ter nenhum Quase nenhum problema, né, cara Então, acho que eu vou tá Escolhendo alguma dessas casas Pra mim tá entrando dentro Pra tá modificando aí E no caso Depois a gente Em vez de construir Algo mais elaborado Beleza, cara Bom, aqui tá perfeito, né, cara Eu vou dar uma expandida A mais nesse espaço E no caso É isso aí, beleza Bom, deixa eu ver Vou ter que pegar aqui O que, mano O que eu tenho que fazer aqui Deixa eu ver O que eu tenho que fazer Uma porta, né, cara Que burro, né Porque senão, mano Os caras invadem aí Aí tá legal como é que é, né, mano Bom, deixa eu ver Aqui já tá bom Ixi, deixa eu ver Vamos lá Tira isso aqui Não, deixa eu ver É, vamos quebrar pra cá E, cara, eu vou colocar Algumas coisas bem interessantes ali Acho que eu Peguei pedra, né Pelo amor de Deus Diz que eu peguei pedra Tá bom, tá aqui Ainda bem que tá aqui Se eu não tivesse pegado pedra Eu ia falar Como assim, né, cara Bom, deixa eu ver Aqui já tá bom E bora dando aquela Meio que expandida Aqui pro lado Só pra gente estar tendo algo Um pouquinho, né Um pouquinho Não feio, né, mano Mas um pouquinho bonito aí E é isso aí, beleza, cara Deixa eu ver Sobe aqui E coloca aqui na altura Disso aqui Que eu acho que é assim É, aqui tá bom Então, pronto Fechamos desse lado já E olha só, mano Super simples mesmo Agora é só Eu tá pegando Vamos lá Deixa eu craftar aqui Slab, né, cara Porque slab é vida E olha só Deixa eu ver Vamos tá fechando Aqui por cima Aqui desse jeito Beleza, cara Vou ficar no shift Pra mim não cair ali Daqui a pouco E pronto, né, mano Acho que vou até subir Um bloco a mais Com madeira aí Deixa eu ver se dá, né Deixa eu ver se eu não tô moscando É, dá Então, super tranquilo também E no caso Vamos lá Deixa eu ver Preciso De Colocando naquela escada Acho, né Deixa eu ver Escada Escada, escada, escada É você? Escada de carvalho Aqui Achei você, né, mano Deixa eu ver Quantas que dá Nossa, quatro só, mano Que pobreza, mano Que pobreza Bom, vou colocar aqui em cima Então, olha só que bonito, mano Putz, grilo Eu construo bem pra caramba Tô zoando aí, né Bom, então Vou confitar mais madeira E no caso Como é o primeiro episódio Como falei pra vocês Não vai tá tendo muita coisa interessante E essas coisas de mineração aí Se vocês quiserem Eu deixo mais pra off mesmo Até eu prefiro assim Porque, mano Minerar é bem chatinho, né, mano Como eu já falei pra vocês E vocês percebem aí mesmo Que eu não gosto de minerar Porque de um em um minuto Eu tô falando que eu não gosto de minerar, né Bom, então É isso aí E olha só, mano Bem da hora mesmo Nossa casa Meu Deus do céu Isso aqui ficou muito da hora, cara Bom, fechou E olha só, cara Eu não tinha percebido isso Mas tem uma porta ali Acho que alguém tá morando dentro da caverna Esse aí é jogador de Minecraft raiz, mano Jogar dentro da caverna É realmente Para as pessoas Para poucos, né, cara Bom, deixa eu ver Vou até fazer uma mini escada Para cá, então E olha só Pronto Meu Deus do céu, cara Para quem não joga Minecraft Há bastante tempo Até que tá se saindo Um pouquinho bem, né, cara Na questão de estar construindo aí Beleza Bom, deixa eu ver Isso aqui Pra fitar mais um pouquinho de escada E eu acho que agora tá perfeito Beleza, cara Só pra ter uma saída Para este lado A cá, beleza Deixa eu ver Deixa eu ver Não, peraí Aqui tá errado A gente precisa quebrar E colocar isso daqui Aqui, beleza Pronto E agora tá bom Eu acho, mano Deixa eu ver Eu não sei Eu não sei Deve tá bom Deve tá bom É, deve tá bom, cara É, tá mais ou menos Bom, então bora colocar outra porta Aqui Só pra gente tá tendo Mais uma saída E agora é só Tá colocando basicamente Não sei o que eu coloco Acho que eu vou craftar mais escada Pra gente tá fazendo uma coisa Bem interessante ali Cara, que no caso é porta Porta interessante, cara Isso aí Deixa eu ver Vou colocar Deixa eu ver Aqui Coloca Fecha aqui Não, peraí Meu Deus do céu, mano O jogo tá maluco Peraí Coloca assim E quebra aqui em cima E coloca da mesma forma Não, desta forma Não, desta forma Aqui Pronto E agora Eu vou colocar Isso aqui De lado Isso aqui também E aqui também Não, acho que acabou Não, acabou Cara, que triste Cadê? Preciso de mais madeira Pelo amor de Deus Me dá mais madeira, mano Bom, e agora Por último aqui Eu só vou fazer uma placa Pra gente tá colocando Pra as pessoas Não invadirem a nossa casa E no caso É, vai ser Vai estar escrito Casa do Ponteiro aí, né, cara Porque a casa Realmente é minha E no caso Temos três placas aqui Beleza, cara Então é só Tá escrevendo aqui Tá ficando de noite já Então já vai até salvar O spawn aqui Da minha casa Quando eu for dormir E é isso aí, beleza, cara Super simples mesmo Bom, então o lado Já tá bom E agora bora clicar Pra dormir Só preciso colocar a cama Aqui, né, cara Eu nem coloquei a cama Ainda E, mano Que residência pobre, né, mano Pelo amor de Deus Muito bonito mesmo Mas aconchegante, né, cara Então é isso aí E bora dormir, beleza, cara Mano, essa animação aqui É muito da hora Sem zoeira, mano Quando você dorme Vai assim Eu não tinha percebido ainda Porque eu não jogo MCP Faz tempo, como eu falei E, cara, muito bonito mesmo Bom, voltei aqui E acho que entrou O Martin e o JP Aqui no server E no caso, cara Eu vou estar encerrando O episódio Qual foi pra vocês O episódio de iniciamento Só pra mostrar pra vocês Como vai ser isso aqui, cara E vai ser muito interessante mesmo, beleza Então eu peço pra você Que se gosta dessa série Se quer que eu traga mais Deixa o seu like aí No vídeo, cara Que isso vai ajudar pra caramba Realmente, beleza Mas então basicamente Foi só isso aí mesmo Se você gostou do vídeo Seu like Se inscreve no canal Compartilha aí E adiante os fritos Muito obrigado Por quantos noferas Homem aí, galera Aos 90k a gente consegue E sigam nas redes sociais Que vão estar na descrição Twitter, Instagram, Facebook E é nóis, ok, cara Então é isso aí mesmo Hashtag MCK Hashtag Farm O canal de todo mundo Que grava a série Tá aí na descrição E é nóis, valeu